Rá, rá, ô, ô, solta a batera pra ver quanto tá o som Rá, rá, ô, ô, ponha um volume pra mostrar ver se tá bom Rá, rá, ô, ô, cadê o grito da galera, eu quero ouvir Rá, rá, ô, cadê o grito da galera, eu quero ouvir Rá, rá, ô, ô, solta a batera pra ver quanto tá o som Rá, rá, ô, ô, ponha um volume pra mostrar ver se tá bom Rá, rá, ô, ô, cadê o grito da galera, eu quero ouvir Rá, rá, ô, ô, quem tá feliz se te levou, tá bom aí Sucesso, Nilson Moreno Eita Já tá papando a nossa música tá na boca do povo Tá estourado, é sucesso, pode copiar Já num CD, num DVD, num rádio, na televisão, no som, no buscada Rá, raios, em todo lugar São Paulo aceitou, da Bahia estourou Do Piauí, no Pernambuco, o Ceará Rio de Janeiro achou, do Amapá topou Chegou nas tribos da Amazônia e viu parar Rá, rá, ô, ô, solta a batera pra ver quanto tá o som Rá, rá, ô, ô, ponha um volume pra mostrar ver se tá bom Rá, rá, ô, ô, cadê o grito da galera, eu quero ouvir Rá, rá, ô, ô, quem tá feliz se te levou, tá bom aí Rá, rá, ô, ô, solta a batera pra ver quanto tá o som Rá, rá, ô, 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 ponha um volume pra mostrar ver se tá bom Rá, rá, ô, ô, cadê o grito da galera, eu quero ouvir Rá, rá, ô, ô, quem tá feliz se te levou, tá bom aí Vamos sim, olha lá, Xanderson Max ao vivo No baixinho das teclas e o telefone do sucesso é 011-9-8944-2300 Jardim Produções E Arizona Produções Se for mais um que é sucesso aí, ó E essa é minha Especialmente os cabos raparigueiros Que pega a mulherada e leva pro motel no final de semana Assim, ó Eu vou comprar uma ralucos, vou parar no cabaré Vou sair de lá carregado de mulher Tem loira, tem morena, tem nem toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor Eu vou comprar uma ralucos, vou parar no cabaré Vou sair de lá carregado de mulher Tem loira, tem morena, tem nem toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor É pra fazer amor, eu vou levar no motel pra gente fazer amor Chufa lá Vou comprar um aralho que se eu parar no cabaré Vou sair de lá carregado de mulher Tem loira, tem morena, tem de toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor Eu vou comprar um aralho que se eu parar no cabaré Vou sair de lá carregado de mulher Tem loira, tem morena, tem de toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor Ao vivo É nome de JM Produções E Arizona Produções A dupla que deu certo, hein? Segura aí, ó Alô, Célio Silva Dá de rodar na sua aí, ó Que é o abraço, meu patrão Silva, não a sua aí, ó E essa é boa demais, hein? Echa Ela é gostosa, é cheirosa e é quentinha Dá num jeitinho pra quem gosta de galinha Ela é melhor do que pastel E é melhor do que esfirra E pra comer gostoso Escuta essa dica Abre as coxinhas e mete Abre as coxinhas e mete Abre as coxinhas e mete maionese Ela é gostosa, é cheirosa e é quentinha Ela é melhor do que pastel E é melhor do que esfirra E pra comer gostoso Escuta essa dica Abre as coxinhas e mete Abre as coxinhas e mete Abre as coxinhas e mete maionese Abre as coxinhas e mete E essa é a sua sucesso, meu parceiro Jéssico, lá de Pereira, na Bahia Municipio de Santa Luiz Até o abraço, meu patrão Eu bebo e não nego, até caio se puder Eu sou bagaceira, eu tô cheio de mulher Tenho uma Lamborghini com um belo paredão Meu negócio é fazer farra, gosto da bagalação Todo tipo que azulega é pegar todo dia Meu bonito tem um grana, mando bem na putaria Comigo uma perreta é pegar ou largar Quando eu molho pra essas mina, elas que tem que me dar Eu recuso piriguete, pego gata de montão Quando tomam a virita, vira o caçador de coração Ajoelhou, foi, tem que rezar Ajoelhou, foi, tem que rezar Alô, chefinho Eu bebo e não nego, até caio se puder Eu sou bagaceira, eu tô cheio de mulher Tenho uma Lamborghini com um belo paredão Meu negócio é fazer farra, gosto da bagalação Todo tipo que azulega é pegar todo dia Meu bonito tem um grana, mando bem na putaria Comigo uma perreta é pegar ou largar Quando eu molho pra essas mina, elas que tem que me dar Eu recuso piriguete, pego gata de montão Quando tomam a virita, vira o caçador de coração Assim ó Ajoelhou, foi, tem que rezar Ajoelhou, foi, tem que rezar Alô Gerson, Gerson do Paredão aí, Pereira Toca no Paredão aí, no patrão Quebra, que quebra, que sobe no sol E o americano a mulher a dança e sacode O dança que é pura emoção No solinho americano a mulher a dança e do chão Dança é sucesso Já dançou Marques ao vivo É o piseiro da Bahia Alô galera da boate da cachaça Vem curtindo o suringado que agita a multidão A mulher a dançada tá dançando Bebendo, curtindo o toque do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Vem curtindo o suringado que agita a multidão A mulher a dançada tá dançando Bebendo, curtindo o toque do solinho americano Vai! É o solinho americano O quebra, que quebra, que sobe no solinho americano A mulher a dança e sacode O dança que é pura emoção No solinho americano a mulher a dança e do chão Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode Vou dançar que é pura emoção No solinho americano a mulherada sai do chão Alô meu parceiro Sérgio Silvio, você assistiu Lá em Rodelas Baile, braço meu patrão Alô galera da boate da cachaça Vem curtir meu singado que agita a multidão A mulherada assanhada tá dançando Bebendo, curtindo o toque do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Vem curtir meu singado que agita a multidão A mulherada assanhada tá dançando Bebendo, curtindo o toque do solinho americano Isso é o rio, vem! Janerson Marques, baixando as teclas Vamos, meu Deus! Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode O dança que é pura emoção No solinho americano a mulherada sai do chão Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode O dança que é pura emoção No solinho americano a mulherada A mulherada vem, vem! Ao vivo, ao vivo! O dança que é pura emoção Mais uma pra se apaixonar O dança que é pura emoção O dança que é pura emoção Me deixe em paz ou procurar um novo amor Andere a mulherada? E agora pede pra voltar Que vai implorar Que o amor contínio Outra alguém não vai lhe dar Nesse meu amor não me entrou A nossa paz não foi um lance, a nossa história acabou Pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Esse meu amor é em tudo que ficou A nossa paz não foi um lance, a nossa história acabou Acabou, acabou A nossa história acabou Foi você quem me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vou procurar um novo amor E agora pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Esse meu amor é em tudo que ficou A nossa paz não foi um lance, a nossa história acabou Pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Esse meu amor é em tudo que ficou A nossa paz não foi um lance, a nossa história acabou Acabou, acabou A nossa história acabou Acabou Vem comigo assim, ó E às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há instante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração que alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Vem parou pra pensar em nós Vem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar E às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há instante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração que alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Bota na boquinha Bota na boquinha e vai Tu pega o gelinho e faz cara de safadinha Faz cara de safadinha pra mim Tu pega o gelinho e coloca na boquinha Agora vai descendo, vai E agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que o gelinho na boca Ela tá louca, louca E desce, e desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Olha que o gelinho na boca Vamos se bora, vamos lançar Que é o sucesso Jantação Marques ao vivo O baixinho das secas Colome dois Diretamente da Bahia pra São Paulo Vem comigo assim, ó Ela é uma sopa da balada Rainha da área Vim, vim vestidinho curto Só tomando whisky Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque Bota o gelinho na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque Bota o gelinho na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Bota na boquinha, vai Vou pegar o gelinho Máscara de safadinha Olha que pega o gelinho E coloca na boquinha E agora desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca Gelinho na boca E ela tá louca, louca Gelinho na boca Ela tá louca, louca Gelinho na boca Ela tá louca, louca Vim, vem comigo Vem, ó Já dançou, Marques Alvivo É o baixinho das teclas Volume 2 Simbora mais uma que é sucesso aí, ó Vai Eita, sonfoneiro, vai Já dançou, Marques Alvivo Um dia desse O meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda E fui no cabaré tocar Peguei o meu tatuado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui no cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher É o primeiro mais... É o baixinho das teclas, ao vivo, volume 2, vai! Um dia desse o meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui no cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui no cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher O chupone e o seu pandeiro, vai! Janderson Marques é o vivo Alô galera da Bahia Mais rouca, sucesso aí, ó! Janderson Marques ao vivo O baixinho das teclas Diretamente da Bahia para o mundo Vem! Tu tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tu tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele ia andar dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Assim ó Vamos simbora amor Deixa esse cara por favor 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 Simbora então Alô minha galera na Bahia Aquele abraço Tô chegando Tô chegando hein Vem pra mim Tô ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tô ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia no suagrar Eu já fiquei sabendo Que ele ia andar dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Assim ó Vamos embora amor Deixa esse cara por favor 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 JM Produções E Rizaldo Produções A marca quer sucesso Mais uma Vem aí ó Vai Vai É pra tocar no paredão hein Senhor Essa nova dança É um novo movimento Essa é a pegada Estourou é lançamento Essa nova dança É um novo movimento Essa é a pegada Essa é a pegada Estourou é lançamento Se prepara aí novinha Que agora eu vou dizer Bota a mão no joelhinho E começa a fazer Encaixa, agacha, rebola e relaxa Encaixa, agacha, rebola e relaxa De caixa a caixa, rebola mesmo Joga no sonho da flora, Jai, vai Janderson Marques ao vivo Essa nova dança é o novo movimento Essa é a pegada, estourou o lançamento Essa nova dança é o novo movimento Essa é a pegada, estourou o lançamento Se prepara aí novinha que agora eu vou dizer Bota a mão no joelhinho e começa, vai De novo, vai, vai O telefone é um 019-8944 2300 Jotarei de Produções Vamos embora, vamos balançar Sucesso novo aí, ó Chega seu marco, estou piseio Vem comigo assim Eu me apaixonei por essa cinderela Fiquei amarrado no jeitinho dela O olhar marcante que só ela tem O sorriso dela não tem pra ninguém Me apaixonei, me entreguei Achei que nunca mais fosse acontecer Me dediquei só pra você Minha cinderela eu quero te ter Me apaixonei, me entreguei Achei que nunca mais fosse acontecer Me dediquei só pra você Minha cinderela eu quero te ter Pra sempre, eternamente Oh minha cinderela eu quero você Pra sempre, eternamente Minha cinderela eu quero você Eu me apaixonei por essa cinderela Fiquei amarrado no jeitinho dela O olhar marcante que só ela tem O sorriso dela não tem pra ninguém Me apaixonei, me entreguei Me apaixonei, me entreguei Achei que nunca mais fosse acontecer Me dediquei só pra você Minha cinderela eu quero te ter Me apaixonei, me entreguei Achei que nunca mais fosse acontecer Me dediquei só pra você Minha cinderela eu quero te ter Pra sempre, eternamente Oh minha cinderela eu quero você Pra sempre, eternamente Minha cinderela eu quero você Alô minha galerinha massa de Bom Jesus de Goiás Aquele abraço Vamos embora Janderson Marques, um pinzeiro menino Tu gosta da sacanagem? Tchau Tchau